É isso ai pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião, hoje eu vou falar para vocês aqui a diferença de malícia e malandragem e como isso é importante na capoeira usando essa análise, vou soltar aqui para vocês verem esse vídeo, aqui nós temos um rapaz de roupa comum, usando a nossa irmã, este é corda amarela, amigo meu, eu converso com ele aqui, é Westerland, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, corda amarela lá, se não me engano, é muito ou é graduado, qualquer coisa eles preem nos comentários, começam a fazer um jogo bem caldo, bem técnico e olha, ai ele começa a ficar mais objetivo, a vingativa, olha só a reversão, vai passar em câmera lenta, ele fingiu que ia dar uma banda, deu um martelo, o outro deu um chute ali, como se fosse uma banda, mas não pegou, a vingativa encaixou, ele reverteu a vingativa, pegou ali no quadril, girou ele, é uma queda muito característica de luta livre, aí ele cochilou, como diz a história, o pessoal vibra, pula e derrubou, só que aí ele saiu e ficou ali na posição, aí o outro rapaz aproveitou e deu uma tesoura de costas, aí o povo pulou, ele descuidou, levantou ali, tentou fazer uma tesoura, mas ele já estava em pé, e aí de novo a malandragem, uma banda de costas, depois que abraçou, abraçou e derrubou, aí separaram ali e pronto, acabou, né, como eu disse, esse amigo meu, né, é o Esterlã, ele é de Caruaru, se eu não me engano, não lembro do seu local esse, mas eu acho que é, né, Caruaru, essa situação de roda aqui é importante para a gente lembrar duas coisas, tá, ali o que aconteceu foi um ato de malandragem, que é quando você aproveita, né, o adversário está desligado, né, por não estar necessariamente ainda em jogo, e aí você vai e aproveita disso, porque tem essas coisas na capoeira, né, isso vem da capoeira de rua, que vem da herança da capoeira da época que era sobrevivência, quando o assunto é sobrevivência, a ética não importa muito, né, e ali o negro escravizado precisava fugir, então ele não, não ficava preocupado em estar de igual para igual com o capitão do mato, né, o que ele queria era derrubar ou desmaiar o capitão do mato para ele poder fugir e sobreviver, porque isso era uma questão de sobrevivência, né, e aí ele ou desmaiava ou corria, e esse reflexo trouxe para a capoeira. A malandragem é esse ato, né, de você observar uma brecha e você se beneficiar daquilo, né, e a malícia é você conseguir identificar a malandragem, por que isso é importante para o capoeirista? Porque ele vai conseguir enxergar a malandragem, vai ter a malícia de entender aquilo, né, a malícia é a sabedoria de conseguir identificar onde tem a malandragem ou a maldade. Malandragem e maldade é a mesma coisa? Não necessariamente. Maldade é quando você faz algo com intenção de prejudicar, de machucar, e a malandragem é quando você faz algo meio que disfarçado ou fora da regra, que não necessariamente você precisa machucar, entendeu? Ali no caso, né, o outro estava no chão, se ele quisesse fazer um movimento para acertar ele no chão, que seria a maldade. Como foi no caso, ele deu uma tesoura, a tesoura não era um movimento tão traumático, só derrubou ele, então foi uma malandragem, entendeu? Deu para entender a diferença aí? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que isso é importante na capoeira hoje em dia, isso ajuda o capoeirista? Ou você acha que não, que isso era para outro contexto e nós devemos deixar isso para trás? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. O vídeo de hoje eu ficando por aqui e até o próximo. E aí, o que vocês acham? E aí